Estamos aqui, prontos pra ir pro Natal Pro Natal Que desgraça! Ah, velho Estamos aqui, prontos pra ir pro Natal Ficar bem feliz, comer muito e passar mal Batei nó na porta Eita, que o povo sai daqui de casa e esquece as coisas Tô indo, tô indo Que foi, cara? Vá lá Salve, rapaziadinha! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Luan e tá começando aqui Fala aí Eu tô concentrada O vídeo só vai começar quando tu falar Põe, você vai parar aí Ah, meu bem, fala aí Ai Nossa Tá começando aqui? Mais um vídeo no canal Aeee, muito bem Botei fé Ela sabe minha fala Então, gente, como vocês viram no último vídeo, né? Eu comprei um presentinho pra minha irmã Recebi um presente da minha linda esposa, né? Namorada, marida E aí, tá se maquiando agora Olha pra cá Vixe, marida Meu Deus do céu Levei um susto Olha a foto Olha, ela Com esse vestido Vermelho Cor sangue O que eu depois Não vai estar aqui Por quê? Nada 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 E no vídeo de hoje, rapaziada, vocês vão ver eu entregando esse presente pra minha irmã E também a ceia, né? Da minha família e tudo mais Vou levar vocês comigo E vocês já são meus amigos Meus brothers Meus parceiros, tá ligado? Já chega deixando o like aí no vídeo Blackzão daquele jeito Potente Bonitão E se inscrevam no canal se ainda não for inscrito Pra não perder nenhuma novidade aqui Que é toda semana tem vídeo pra vocês Como vocês podem ver aí, ó A linda Tá se arrumando E eu Só nada Tô aqui com o cabelo bagunçado Tô aqui com um short Coisado Coisado é ótimo, né? Maravilhoso O que tu vai botar agora aí? Merda Meu bem, por favor O que tu vai botar agora aí? Não tô dizendo Como é o nome disso aí, meu bem? Merda Meu irmão, mas tu é chato É o doido Tu é doido Vai bem, vai borrar, ó Chato é tu, pô Como é que eu tô vindo? Que que não consegue Misericórdia Tá bom, tá bom, tá bom E pra vocês verem o nível de atraso nosso, né, meu bem? É, se tua mãe aqui já é atrasada Já saiu agora Tá vendo aí, ó Meu Deus Enora Botei foi fé, viu E ela não sempre chega atrasada no lugar não É, com certeza Enfim, rapaziada Pra vocês terem uma noção Já são... São que horas? São nove e dez da noite E nós ainda estamos aqui se arrumando Pra vocês verem o nível de atraso da criança, né, meu amigo? Atrasado seria se fosse depois da meia-noite Então ainda não estamos atrasado não É, então... Então vamos ficar aqui de boa, né? Lógico que não Gente, a Duda tá usando um negócio aí que eu nunca tinha visto Ó esse aqui Cês sabe o que é esse aqui? Meu bem, explica aí pro pessoal o que é Hum, pera aí Tu fala que ia borrar, eu borrei mesmo Vai vir, vai borrar, ó É um sutil, hein? Bruda Não tem a alçazinha pra não aparecer assim Então, como ela tá com esse negócio aqui nas costas, né? Mostrando as costas aí, mostrando as tatuagens Pra não aparecer nenhum sutiã nem nada Ela botou esse sutiã aqui que é muito louco, ó Meu irmão, esse bicho é muito doido Eu não tinha visto ela desse não A tecnologia dessa é... Aonde vamos parar, hein, Brasil? E gente, a roupa que eu vou usar hoje É uma daquelas duas que eu comprei, né? Vocês viram aí no vídeo passado Essa daqui, ó Vou usar ela hoje Bonitona Acabou de sujar a ideia aqui, né? Que a Duda sugeriu E eu, como sou doido, né? Fiz o quê? Aceitei Ela vai pranchar o meu cabelo Sim, sim, sim Eu não acredito que você ouviu Não pode ser verdade, esqueci o que agora Pera aí, deixa eu pegar a cadeira aqui Pronto Bora ver como é que vai ser isso aí Como é que vai se sair Ai Ai, meu bem Meu Deus do céu Já começa o sofrimento assim, do nada Ah, meu filho Você pensa que o quê? Ai, quando eu tá doendo agora Eu fico com dor de cabeça Depois Aí eu tô sábio E aí eu já sei o quê? Aí é culpa tu É não, tu não tem culpa do teu cabelo tá ruim Vixi Meu cabelo tá ruim Olha, mas não tem Olha isso aqui, ó Olha isso aqui, ó Olha isso aqui, ó Oh, meu Deus Será agora, meu Deus Ai, essa porra Se tá quente mesmo Não Tô nem sentindo Ai, tu quer sentir? Não, porque pelo menos um negócio quente Eu pensava que poderia dar pra sentir, né? Meu bem, o que é isso? Eu tô fazendo de medo Isso aqui Mas depois eu vou pentear, relaxa Meu Deus do céu Olha aí, ó Tá ficando boa Tá ficando bonita Tá ficando bonita Tá daquele jeito Meu bem, quando eu tô me maquiando Primeiro eu não fico ridículo Sim Então Tá certo Mesmo coisa Mesmo prosseguimento Deve abrir o salão Ficou desse jeitinho aqui, ó E aí, o que você achou? Que se teu cabelo tivesse cortado direito Ia ficar bonita Caralho As tuas palavras tem poder, viu? Quase que derrubou a câmera agora aqui Seguinte, eu tô pensando seriamente em não ir De jeito que botar só um boné mesmo por cima Que eu tenho um boné vinho Você já deve ter visto aí nos vídeos Eu acho que vai combinar Então eu tô pensando em ir com ele Em vez de ir com o cabelo da direita aqui Lógico Porque atrás Atrás, ó Tá muito A Duda disse que eu achou estranho Eu também achei meio estranho E tu, rapaz, o que tu tá fazendo aí, rapaz? Uh, 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 psiu Então, gente, já estamos prontos Olha só, botei o boné mesmo Eu fitei pro botar o boné Achei legal, botei E a madame aí também tá pronta Lindo, maravilhosa Porque eu sou bonita Eu sou bonita E aí, gata Nós chegamos o quê? Comendo Que é pra não perder o costume Pendo galinha Olha a brincadeira aí, menino Começou E aí, Larinha Pra quem lembra dessas meninas aqui, ó Tava comigo lá na praia, ó Dá um salve aí Dá um alô, hein, Marinho Vai, Letícia Vem, presente não vou gravar não só perdeu também me sangue agora meu Deus do céu só caiu só caiu pra Letícia é só isso que se dá mal esses negócios e aí gatinho como é que é vai brincar aqui mesmo rapaz vou ver se eu ganho ganhei que é que eu vou dar pra dor ganhei eu falei que ia ganhar meu bem eu é o que ganhei meu bem o prêmio é seu com o meu filho é vai dividir um pouquinho com elas aí meia-noite rapaziada vamos dar feliz natal para todo mundo agora meu padrinho gente para quem não conhece e aí beleza natal natal dá um abraço dá um oi aqui pessoal uma hora depois agora que a parte boa minha parte boa aí ó tô com foda e na parte boa não mas gente como mesmo assim e aí meu bem aí comer uva com arroz com arroz com uva passa ou não vai catar agora ela aparece oi lara tudo bem eu gosto da lara que ela come come demais não é igual que isso tudo é doido gente estamos aqui no dia seguinte ea letícia está ali na sala com o presente dela tá bom ela adorou alguma estava vocês agora ela com o presente né não deu pra me gravar a reação porque eu fui para almoçar com a família da duda e aí acabou que não consegui gravar a reação dela não consegui esperar né ela me esperar para mim mostrar enfim vou mostrar você já tá aqui na sala e aí você gostou do presente e aí gostou que ela é rara olha gente a bonequinha desse tamanho foi aquele preço que é isso rapaziada eu vou finalizando o vídeo por aqui espero que você tenha gostado do vídeo de hoje se você gostou mano já vai deixando escuro se você gostou do vídeo já vai deixando seu like se inscreva no canal se ainda não for inscrito né para não perder uma novidade dos próximos vídeos que está saindo vida toda semana viu avisos amiguinhos de todo mundo aí e é isso deixe seu like se inscreva no canal e até o próximo vídeo valeu falou e é nós